A vez eu tinha... O professor, cadê dela? A gente quase não tinha policia ali, ué. Tem que parar de frente e passar ele, olha lá. Com aquela cara de mal, meu Deus. Cadê ele de mal? Cadê a bata aí? O que? O que? Quer ter greve? Beleza, mas faz coisa. Quer falar? Quer chegar aqui, não? Aparece não é muito fácil não, porque é a primeira vez, né? O professor do Mendejo tem que ficar lá até amanhã, pô. Ah, o esposo do Alisópolis foi lá. Mas eu nem sabia que ele era casado. Eu já conheci as outras três namoradas dele, mas a esposa não atual, eu não sabia quem era. E aí, bicho, tá muito escuro ainda, não? Você tirou foto com a máquina, não? Não, não, tô fazendo um vídeo aqui pro YouTube. Poxa, tô fazendo foto sem vídeo. Eu nunca vejo essa pessoa. Tem assim, fez lá. O professor meteu lá dentro, lá, viu? É uma vez dentro ali, ué. É aqui, né? Não é, ué. Tá lá dentro lá, pode secar? Pode. Ó. 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 Now, vamos lá. Obrigado.